Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade e perigo é o que esconde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade e perigo é o que esconde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você 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 Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Perdendo a razão Desse gai na real Porque o ontem já era O amanhã não espera E você pode se dar mal Você não pensa no que faz E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima Eu sei quem quis assim Agoçou demais Pensou em mim Doeu e aí então São quem de quando A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que faz E acaba sempre machucando Quem te dá amor Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais Eu sei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor De tanto desamor O amor desamor A fila anda 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 Foi você que quis assim A boçou demais Pensou em mim Doeu e aí então São quem de quando A fila anda 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 Oi, como anda? Você não tem vergonha nessa cara não Mulher de água A fila anda Era o sol do meio-dia Tava o calor a repar Quando ela foi chegando Já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda Que mulher que havia Tomava água no coco Era uma tentação Virava o coco na boca Tava um ralentinho Derramava água na roupa E picava moradinho Daquele jeito gostoso Atiçava o meu desejo Deu vontade de beber Água de coco no seu mês Ela segurava o corpo E alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco Dava um tapinha no fogo Pra pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo E também meu coração Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão E aí, mulher Na palma da mão Meio-dia Tava o calor a repar Quando ela foi chegando Já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda Que mulher que havia Tomava água no coco Era uma tentação Virava o coco na boca Dava um ralentinho Derramava água na roupa E ficava moradinho E ficava molhadinho Daquele jeito gostoso Atiçava o meu desejo Deu vontade de beber Água de coco no seu mês Ela segurava o corpo E alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco Dava um tapinha no fogo Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo E também meu coração Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Ela segurava o corpo E alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco Dava um tapinha no fogo Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo E também meu coração Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Eu ali naquela sede Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Isso não tem mal! Como se pode me deixar doidinho Que ela passava o corpo covert Como se pode me deixar doidinho Que ela passava a mão Que ela passava o corpo verde Que ela passava o corpo verde Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se o céu é o limite A gente tem dinamite Pronto pra detonar Vamos lançar mais um hit Pra bater nos paredões Esse hit vem com tudo Meu piseiro é diferente E vai dominar o mundo Pressão é mundial Tem que estourar Explosão universal A NASA vai ter que estudar Foguete não tem rec Quem tem dó é violão Quem tem pena é galinha Nós aqui não tem perdão Foguete não tem rec Quem tem dó é violão Meu paredão não é panela Mas tá botando pressão Foguete não tem rec Quem tem dó é violão Quem tem pena é galinha Nós aqui não tem perdão Foguete não tem rec Quem tem dó é violão Meu paredão não é panela Mas tá botando pressão Sou no sentimento Inventa essas palavras doces Pra dizer adeus Não tente me enganar Não diz que vai voltar Não me dá pro meu coração O amor quando se parte assim É um cristal quebrado Não cola nunca mais O sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão Não voltam pro passado Não tente me enganar Não diz que vai voltar Não me dá pro meu coração O amor quando se parte assim É um cristal quebrado Não cola nunca mais O sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão Não voltam pro passado Não voltam pro passado Não voltam pro passado